eu queria aproveitar para falar um pouco do lagu também que a gente começou a falar na sessão passada o lagu em algum grau é bem parecido com sarah porque os dois se expandem mas o lagu ele é um pouco mais unidirecionado do que eu só o estilo de vida do lagu é do tipo assim eu você sei lá médico plantonista e aí ele fica fazendo 50 horas por semana de plantar um médico é um é um excesso é um nível de atividade intenso mas muitas vezes não é tão lateralizado não é tão diversificado é uma coisa meio que vou se virar astronauta vou virar atleta olímpico é um pita mais monodirecionado ok esse pita do lagu ele também não vai ter uma perspectiva de ficar com comida como uma coisa muito importante na vida mas esse pita muitas vezes vai sair com comida na mochila na hora que tiver fome vai comer quando não tiver fome não vai comer o do sarah ele vai se expandir e uma hora vai pedir um iphone assim e food assim na outra hora vai pedir um mcdonald's assado e etc ok ele tem uma carteira de japonês para pedir aksoba e etc o do lagu não é um é uma pessoa que sempre assim tem muito perfil de matemático lagu você já conheceram a gente matemática e tipo vai sempre lá para o negócio de ficar estudando fica horas lá estudando não sei o que etc filosofia ou qualquer coisa assim aí tem ali leva sempre mesmo aquela mesma comidinha ali não tem muito mistério naquilo dali como um pouco mas sempre leva uma marmita ok porque muitas vezes essa pessoa nem tem comida disponível perto dela ok ela vai para cantos que não são cantos tão dinâmicos na sociedade ok esse lagu ele a do ponto de vista de rotinas ele vai acordar relativamente cedo só que ele não vai acordar tanto relativa não vai acordar tanto cedo para fazer atividade física e vai acordar cedo para estudar quem acorda cedo para fazer atividade física é mais o sarah e o o sarah não sai para correr sai para fazer alguma coisa assim ok triatlon não é essa área exatamente é mais um texto ali tá então esse perfil do lagu é um perfil mais cdf um pai é perfil mais estudantil quando vai fazer atividade física muitas vezes vai caminhar vocês sabem da história do cante e o cante ele tinha uma rotina tão absurdamente precisa que as pessoas acertavam o relógio da cidade a partir da hora que o cante sair para dar o passeio dele daí eu acho que era três da tarde ok então são pessoas bastante metódicas muito desconectadas da sociedade no sentido de que que acontece lá fora da torre de marfim não é muito significativo ok então sempre fazendo a vida daquela forma ali então muito se misturando com o mundo da matéria esses são os famosos que vivem no mundo das ideias discutir matemática discutir filosofia pode ser até que discuta política mas vai preferir uma discussão de ciência política do que é uma discussão de política entendeu são os pitas pensadores e vocês conseguem ver um perfil diferente do que a gente conversou e aqui são pessoas muito interessadas em astrofísica física quântica todas essas ciências puras sabe tipo que envolve horas de você ficar num laboratório tem que estudar uma quantidade absurda de matemática e etc e tal para entender aquilo são coisas que que você fazem ninguém tem do que isso que a gente estuda ok é um mundo de torre de marfim o ok e nesse caso é adequado que essa pessoa pelo menos uma vez por semana e tal sair dessa torre de marfim e vá pelo menos conviver com a família pelo menos conviver com a mãe pelo menos conviver com o filho entende porque essas pessoas elas têm uma tendência a serem muito sozinhas e nem se incomodarem com isso no geral não se casam no geral tem uma vida relativamente celibatária no sentido de que o que acontece no mundo das ideias é mais importante do que que tá acontecendo em outros setores do corpo esse é o lagu que a gente tá falando agora e o ok a outra lá embaixo tá falando eu não tava prestando atenção no que você tá falando eu voltei agora que de que você tá falando e isso é o lagu ok que a gente começou na sessão passada porque o lagu não tem uma sessão oficial a gente fez um encaixe no como é que o nome disso no horário do consultório podemos passar para o siddhanta de hoje alguém com alguma dúvida consideração quer estudar conosco se liga aí na descrição e manda o nosso tê um namo bhagavate vasudevaya dhambantaraya amrita kalashahasthaya sarvamaya vinashanaya adeus